Bom dia, me chamo Bruna, sou diretora clínica do hospital Doutor Sao Andrade aqui no município de Sapé e venho dizer a vocês, a população sapéense, que aqui em Sapé já existem três casos suspeitos de duas pessoas que vieram do exterior, um chegou na última segunda-feira, o outro casal chegou há 17 dias e uma esposa de um caminhoneiro que estava com ele viajando pelo Brasil todo também com os sintomas, sinais de sintomas do coronavírus. Então, tosse, dispineia, que é a falta do ar, febre, coriza, enfim. Então, como é que a gente consegue evitar a propagação desse vírus? Evitando aglomerações e higienização. Vamos evitar de sair de casa, pessoal. Fiquem em casa, não saiam sem necessidade. Poupem os idosos que têm familiar acima de 60 anos, evitem sair de casa porque a coisa é séria. Na Itália, na China, vários números de óbitos estão acontecendo. Nós aqui no Hospital Doutor Sandrade só estamos atendendo casos de urgência e emergência. Não procure a unidade por motivos que não tenha pressa, que não tenha pressa. Você pode esperar, você pode esperar 14 dias. Agora, só venha ao hospital, se caso esteja com muita necessidade. Porque chegando aqui, nós identificamos, identificando que não é necessário o atendimento de urgência e emergência, que irá voltar. Você pode procurar a sua unidade de saúde, o seu PSF. Estão funcionando normalmente, certo? Aqui funciona quatro vezes na semana. Tem médicos no PSF. Se não tiver no seu, procura o PSF vizinho. Mas evitem, enfim, o hospital por besteira, como a ferir pressão, glicemia, uma cefaleia de baixa intensidade, que é a dor de cabeça, uma febre baixa. Evitem. Se vocês soubessem a gravidade desse vírus, vocês com certeza iam ficar durante 14 dias dentro de casa. Nos ajudem. Nós, funcionários da saúde, estamos aqui de frente. Que só podem contar conosco mesmo, mas a gente precisa da colaboração de vocês. Não adianta estarmos aqui, se estiverem todos vocês na rua. Vocês precisam ficar em casa. Peço a ajuda de vocês, encarecidamente. E até porque não sabemos até onde isso vai. Até a proporção disso, não. O vírus, ele ataca principalmente os pulmões, certo? Então, a partir do momento que temos dificuldade de respirar, o paciente tem dificuldade de respirar, a nossa conduta é entubar esse paciente e conectar esse tubo a um respirador. Nós não temos, em nível de Sapé, município, de Estado Paraíba, em nível de Brasil, em nível de mundo, respiradores suficientes para a quantidade de pessoas infectadas, pessoas que estão com vírus. Então, vão vir a óbito. As pessoas irão morrer por não ter recursos suficientes para combater esse vírus. Ou seja, para ter o tratamento adequado, que o tratamento precisa entubar o paciente. E cada intubação leva, em média, pelo menos de 14 a 21 dias. Então, a coisa é séria. É séria e precisamos da ajuda de vocês. Espero estar enganada, mas acredito que não. Porque estamos vendo aí a China, a Itália, uma tristeza. Não tem nenhum local, gente, para enterrar os entes queridos. Então, assim, eu preciso da colaboração de vocês. Precisamos nos ajudar. Volto a afirmar, reafirmando, que nós só estamos atendendo urgência e emergência. O que significa isso, doutora Bruna? O que é urgência e emergência? Urgência e emergência. Vamos olhar. Diarreia e vômito, mais de seis vezes. Febre alta. Pique hipertensivo. Pressão alta, de fato alta, que não foi controlada em casa. Glicemia alta, né? Uma diabetes descompensada. Estamos fazendo sutura. Acidente de moto. Acidente de carro, que são, no caso, os traumas. Nós estamos atendendo tudo isso. Suspeita de AVC. Suspeita de infarto. Nós estamos atendendo tudo isso. Estamos a posto para atender vocês. Mas, se puderem evitar, se puderem sair de casa, fiquem em casa. Essa é a melhor prevenção. O melhor remédio agora é vocês ficarem em casa. Por você e por nós. Nós que fazemos a saúde de Sapé, estamos a posto. Seja os PSFs, o CAPS, o hospital, o SAMU. Nós não paramos. Nós não podemos parar, na verdade. E estamos aqui para bater isso de frente. Combater esse vírus de frente. Mas, só nós. Não é suficiente. Precisamos de vocês. Precisamos da ajuda de vocês. E, junto, vamos conseguir, se Deus quiser.